As Tannietes. Gente, eu lembro a isso. Oi! Gente, que bicha não gosta de colocar uma peruca, né? Acho que não existe. É o desfile das Tannietes. Pra mim, bater cabelo é, assim, formal mesmo. Mas o melhor foi usar a franjinha. Daí dá aquela sensação de você estar arrumando a franjinha. Tá, meu bem. Ah, linda, linda! Gente, é muito bapho.